Aí a Thaís, no primeiro lugar, a medalha de ouro, a Flavinha, com a medalha de bronze. Aí duas medalhas por Brasil na primeira participação brasileira hoje. Uau, vibram as ginastias brasileiras, Thaís ali sendo entrevistada, realmente estamos muito felizes. Vamos ver a entrevista. Boa tarde. Dobar dan. Pode dizer? Dobar dan. Dobar dan. Obrigado a você. Aí, portanto, duas medalhas por Brasil, vamos ter hino nacional pela vitória da Thaís. Custou um pouquinho a falar em croata ali, mas na trave ela deu conta do recado, hein? Muito bem. Obrigado, dizemos nós a elas, né, pelas provas bonitas que o Brasil apresentou. Obrigado. Obrigado.